Vem cá, meu amor, meu amor, tá me dando buginho? Eu quero saber o que tu falou no banheiro. Eu vi, ele falou nada. Chegou, eu tava no banheiro, eu tava no banheiro, eu tava no banheiro, eu tava no espelho, mas chegou também, eu fui lá o cabelo, eu saí. E aí, o que você falou? E eu saí. Mas tu saiu falando algo? Eu saí. E o que que foi? Não, eu saí e tal, eu comentava tudo ganhado, tudo bem e tal, eu saí, não sou. Não foi isso, mas ele não ficou com a mulher não, fica tranquilo. Acredita em mim? Eu acredito, Vini, eu só não quero ficar sendo feita de outra vida. Já te fiz o cara? Não faz pergunta... Não faz pergunta difícil. Tu tá complicando, meu irmão! Calma! Calma! Mas eu sou do tipo de mulher que ela é. Ela já não sou do tipo de mulher que ela é. Eu realmente não quero ser feita de idiota. Bom, querem ficar, fiquem de uma vez, sabe? Vocês estão aqui pra isso. Essa aqui é minha, eu que me emprestei. Coisa linda. Ela falou de você direto, ela ficou emocionada que você mandou um anel pra ela. Ô, Liza, vai no banheiro, por favor. Vai no banheiro, por favor. Vou lá ver meu cabelo. Vem aqui, cara. Vem aqui, vem aqui. Vini, por favor. Liza. Não, não, você vai ficar aqui. Não, você vai ficar aqui. Liza. Você vai ficar aqui. Ela não falou. E o que que tá acontecendo, mano? Eu não entendi qual foi do Vini, porque eu pedi pra Liza ir ao banheiro apenas, porque o banheiro é no quarto e ela poderia ver pra mim que estava acontecendo alguma coisa. Porra, eu não sei o que fazer. Porra, vocês me deixaram com uma situação complicada. É, ela resolve a situação dela. Vini, vai no banheiro. Só isso. Que isso, gente? Que isso, cara? Liza, amiga. Larga o Vini logo. Ih, cara. Olha o clima. Olha o clima. Não sei o que fazer. Vini, porra, eu te pedi pra você ir no banheiro. Aí o Vini falou assim, não vai e você não foda. Amiga, mas tu entende? Tu entende a situação que eu fiquei? Não. Não é que eu não fui, eu não sabia o que fazer. Cara, eu pedi você ir no banheiro, pra ver o que aconteceu. Você não sabe que isso... Tava Vini, a minha não tá sentada no lugar e você vai no banheiro. Você acha que eu não ia no banheiro? Porque o Paulo falou que eu não ia. E eu não entendi a situação. Incontinência urinária, filha. Tu não tá em tretidão, não, mané? Não te pega? O bagulho é mono-ovelete, filho. Eu realmente não entendo, amiga. Não entendo. Só porque o Vini falou que não. Fiquei brava com a Liza, porque se fosse eu no lugar dela, ela me pedindo pra ir ao banheiro... Não entendi porque o cara falou não... Tipo, você não vai ao banheiro. Eu acho que a amizade é fundamental, e não o rolinho que eu tô tendo, que tá me usando, inclusive. Olha, acusações graves, hein? O rolinho que tá me usando! Amiga, eu gosto muito de ti, mas eu odeio o Arturo. Eu sei. Amiga, eu sei. Como eu tô sempre de rixa com o Arturo, eu queria que ela soubesse que não é com ela, né? E aí eu falei pra ela, eu gosto muito de ti, mas eu odeio o Arturo. Infelizmente, eu queria que ele saísse. Bê, deixa amanhã trocar ideia. Merecia muito, né? Ele, eu sou a pessoa que ele consegue mais se abrir, entendeu? Mas por que tu não fala pra ele que você é uma pessoa normal? Então é foda isso também. Mas a vida está aí pra ensinar para ele que não precisa. Sim, sim. Chega de subrindo o fusão, toma. Não quero que tu mande, diga o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Acho que às vezes eu me irrito, assim, porque... Peixinha animadaça? Puta, mó climão mesmo, né? Pra ver é eu, hein? Tipo assim, o problema é meu, né? Você tá bombida, Bruno? Por favor, vamos discutir. Que pagulo de lamber. Deixa eu dar uma lambida, Bruno. Ela não tá vendo o som. Ela não tá vendo. Ela não tá ali, eu juro. Que isso, garoto? Vai me negar. Se eu for dar uma na frente dela, Bruno, calma. As investidas dela... Moleque, caralho, a produção mandou bem, tá? A produção mandou bem, tá testando os guerreiros. Até agora eu vou te falar. A Rage, elas são mais sinistras do que a da novinha, cara. Eu tô na fila do banheiro, meu gatinho. Tu vai ficar aqui. Ah, tá, gente. Se eu fosse falar, quer me ajudar. Não. Tá pra... Tá vendo? Como é que é? Tu é um filho da puta. Ai, aqui, socorro. Tem uma mulher aqui. Eu sou casado. Preparado pra pegar piso? Idiota. Vai pegar pinça? Vai pegar peso? Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Tchau. Tchau. Obrigado.